Rosário Beat Camaria, noita só quilapé Maraçao, noita só mais grave Galo Music Pois ainda, temos muita sede Essas três, não chegam na topa Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta Vem, vamos beber, até amanhecer Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta Vem, vamos beber, até amanhecer Vamos lá Vem, vamos beber, até amanhecer Vem, vamos beber, até amanhecer Camaria, noita só quilapé Maraçao, noita só mais grave Nós ainda, temos muita sede Exas três, não chegam na topa Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta Vem, vamos beber, até amanhecer Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta Vem, vamos beber, até amanhecer Vem, vamos beber, até amanhecer Você açucarado, juro Galo Music Vem, vamos beber, até amanhecer Vem, vamos beber, até amanhecer Vem, vamos beber, até amanhecer